Se você nunca criou peixes e nem entende nada do assunto, sugiro que você veja meu outro vídeo mais simplificado e depois volte aqui para frisar as informações obtidas lá. Primeiramente você precisa de um aquário ou um recipiente para ser a casa do seu peixe. E este aquário ou recipiente terá que ter no mínimo 60 litros. Ele tendo esta litragem ou medidas similares já é um bom começo. Mas quanto maior melhor, menor que esta medida é somente indicado para aquaristas avançados. E por que recomendo maior que 60 litros? Porque quanto maior o espaço mais estável o sistema. Por exemplo, uma gota tóxica pode ser fatal em um pequeno espaço e inofensiva em um grande espaço. Sendo assim, quanto maior o volume de água no aquário, mais estável. Isso lhe dará mais segurança para a manutenção e para o sistema de filtragem agir. As alterações químicas nunca podem ocorrer bruscamente ou em quantidades muito elevadas. O substrato nada mais é que o fundo do aquário. É aconselhável usar cascalho de rios ou areia para compor o fundo, igual é do ambiente natural. Lave bem somente com água para inserir no aquário. Evite pedrinhas coloridas que podem soltar elementos tóxicos a longo prazo. Bem, aqui temos um exemplo de um aquário com fundo de areia. É areia de construção mesmo, mas pode ser utilizado desde areia de filtro de piscina, quanto areias próprias para aquarismo mesmo. Este segundo aquário está utilizando cascalhos de rio de granulometria grande. Mas eu aconselho a usar granulometria média. Para decorar o seu aquário, use materiais artificiais como plantas plásticas e objetos de resina. São objetos próprios para aquários. Se optar por materiais naturais como plantas vivas, saiba que embora seja melhor para a estabilidade do sistema, exige uma experiência maior do aquarista em manter tudo em harmonia. A primeiro momento, você não precisa entender das químicas envolvendo a água, nem medidas, nem nada disto. Estes detalhes podem confundir quem nunca teve contato com isto. Encha seu aquário com água da torneira mesmo. De preferência, a água da caixa, pois esta água já estará descansada. É importante um produto anticloro. Existem várias marcas no mercado. A água da nossa torneira tem elementos químicos que não fazem mal para a gente, como o flúor e alguns metais. Porém, para os peixes podem acabar fazendo mal. E por isso, o uso do anticloro é mais que recomendado para remover estes elementos. O segundo passo é a filtragem. Afirma aqui que todos os peixes precisam de filtragem, até mesmo aquele beta que você vê na loja dentro de um copo. E o vendedor diz que não precisa. Ele precisa sim. E infelizmente é um dos animais que mais sofre com gente mão de vaca e vendedor desonesto. Existem vários modelos de filtro que atendem vários tipos de aquários. Para o iniciante, eu indico dois tipos de filtro. O Hang-On, ou filtro externo, que são caixas plásticas que sugam através de uma bomba água para dentro deste compartimento e devolvem ela filtrada. O segundo filtro chama-se filtro de bactérias. Onde você tem vários compartimentos e diferente do outro sistema, que já vem com uma bomba interna, neste você precisa comprar uma bomba submersa. Seja qual for o filtro escolhido, o valor gasto é praticamente o mesmo. E os dois são bem eficazes. Os elementos filtrantes nem sempre vêm incluídos junto. Se o modelo não tiver, você terá que comprar. Agora vamos conhecer quais são esses elementos. Manta acrílica A manta acrílica é um tipo de lã que vai fazer o trabalho de segurar as partículas grandes de sujeira, como comida, fezes e etc. É possível improvisar usando tecidos, redes ou qualquer material que sirva como coador. Porém, o preço do perlão é tão barato que nem vale a pena economizar com isso. Carvão ativado Este carvão é preparado para aquários. Não se trata de carvão comum de churrasco. Ele vai segurar elementos químicos e partículas que não são visíveis a olho nu. O carvão precisa ser trocado mensalmente dependendo das condições do seu aquário. Existem outros elementos que fazem a filtragem química melhor que o carvão. Porém, o carvão, além de ser mais barato, é o mais indicado para iniciantes. Cerâmica Sem dúvidas, a mais importante de todas. Nenhum aquário sobrevive sem filtragem biológica. Ele é o coração do aquário. Um aquário sem filtragem biológica é um sistema que corre sério risco de morte. A filtragem biológica é feita através de anéis de cerâmica que são altamente porosos. E vão abrigar dentro dela algumas bactérias que vão ser muito útil para eliminar elementos tóxicos da água. Ou seja, tendo um aquário em casa, você vai aprender que existem também bactérias boas. E sem elas, nenhum não existe em peixes que sobrevivem. Existem também anéis biológicos feitos de vidro sintetizado. Que são muito melhor que a cerâmica, faz sua filtragem dobrar de qualidade. Mas, por conta disso, ele é muito mais caro. Mas é uma coisa que se você pode pagar, não pense duas vezes. Compre. Muitas pessoas, para cortar gastos, utilizam meios alternativos como filtragem biológica. Desde pedaços de mangueira cortado, argila expandida e até mesmo telhas de barro. Funcionar funciona, mas eles rendem muito menos que a cerâmica e ocupam muito mais espaço. E por se tratar de um coração do aquário, é melhor não arriscar e comprar produtos destinados a esta função. Para usar o filtro, colocamos os elementos filtrantes dentro dele, seguindo esta ordem. A manta para segurar as partículas, depois o carvão para remover a química e, por último, a cerâmica para a biologia. Esta sequência deve ser seguida de acordo com o lugar que a água passará primeiro. Alguns modelos de filtro, a água passa primeiro por cima e outros primeiro por baixo. É só você lembrar que o último elemento de filtragem sempre tem que ser a cerâmica para a biologia. Então, agora que já sabemos sobre o principal equipamento do aquário, já podemos colocar o peixe. É... não. Eu sei que é chato, mas como na natureza, precisa de tempo para que a vida possa surgir. E é aconselhável que o aquário fique funcionando no mínimo 15 dias para conseguir surgir a biologia necessária. As bactérias que vão abrigar a cerâmica precisam nascer e se fixar e chamamos este processo de ciclagem. Mas se você é um daqueles que comprou um peixe numa loja, sem ao menos ter um aquário montado, o que fazer? Este é um erro. Não é aconselhável. Mas se no caso você fez isso, podemos diminuir o risco de morte do peixe, você terá que comprar um acelerador biológico, que é um produto que contém bactérias em estado dormente e elas vão se ativar ao serem inseridas no aquário. Mesmo com o acelerador biológico, é necessário esperar uns 15 ou 30 dias, mas nesse caso você já tem o peixe aí. Então, o único jeito é amenizar o erro é usar o acelerador biológico e inserir o peixe. A maioria dos peixes de aquário são de áreas tropicais. Existem algumas exceções, que são a carpa, o quínguio e alguns camarões. Mas mesmo assim, são animais que necessitam de equipamento, pois o aquecedor não serve apenas para aquecer a água, mas também para manter a temperatura estável. Hoje em dia, usamos termostato, que é nada mais é que um aquecedor com regulador de temperatura. Muitas das doenças e problemas que temos no aquarismo acontecem por mudanças bruscas, seja de temperatura ou de qualidade de água, e tendo estes equipamentos, seu aquário fica mais estável como na natureza. Para usar o termostato, primeiro regulamos a temperatura desejada, colocamos ele dentro do aquário e somente então ligamos na tomada. Para alterar a configuração, basta modificar o parâmetro com o termostato dentro d'água. A iluminação neste caso é somente estética, para você conseguir enxergar melhor a beleza dos animais. Então fica a seu critério usar ou não. Para começar, eu aconselho a usar uma lâmpada compacta ou mesmo tubulares fluorescente. Evite as incandescentes, pois elas não servem para esta finalidade. Bom pessoal, este foi só uma introdução a este hobby que tem muito a ser dito ainda. Mas como aqui a ideia era fazer algo para quem não tem contato nenhum com o aquarismo, muita informação atrapalharia em vez de ajudar. Mas quem sabe não seja o primeiro de uma série, então... Eu não sei ainda. Então muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.